Agora a gente adiciona a ervilha Gente, o que eu mais gostei foi o doce e banana É importado, tá? Você sabe como é que tá pronto Vocês metem o galf Cruz, na praça, ela é lá Que lá vem, ela é lá Tirei esse temperinho desse aqui Que é michiruri Então o vídeo foi bem rápido Mas bom demorado Que é tipo um nuggetzinho Que é tripinhas de frango Que é o símbolo do dinheiro O safrão, acho assim Não é porque ele é seu esposo Que ele tem que ser seu esposo Slime, amoeba, não sei Roxa e rosa Se você tem um sonho Desista, persista